Imagine que você está em um game show e aqui está sua última tarefa. Há três portas à sua frente. Atrás de uma delas tem um carro. Atrás das outras duas tem cabras. Você escolhe uma porta para abrir, digamos que seja a primeira. O apresentador do programa, que sabe atrás de qual porta está o carro, abre outra porta, digamos que seja a terceira. Atrás dela tem uma cabra. Depois disso, o apresentador do jogo diz a você Agora sua escolha final. Você quer mudar de porta? Você acha que seria interessante mudar sua escolha e optar pela porta número 2? Vou te dar um tempo para pensar em você tomar sua decisão. Você já fez sua escolha? Esse problema é chamado de Problema de Monty Hall e leva o nome do apresentador de um game show em que essa situação aconteceu. E aqui está o que dizem os PHDs em matemáticos. Trocar de porta não faz sentido. Quando você optou pela primeira, as chances de pegar a porta com o carro eram de uma em três. Seja qual for a porta que você escolher, as chances são as mesmas. Depois que o apresentador abre uma porta, as chances de abrir a com o carro são de 50%. Mas quando essa pergunta foi feita para Marilyn Vossavan, a mulher mais inteligente do planeta, com um QI de 228, em sua coluna de domingo em 1990, ela respondeu Sim, você deve trocar. A primeira porta tem um terço de chance de ganhar, mas a segunda tem dois terços de chance. Sua resposta causou uma enorme explosão de comentários negativos. A senhora Vossavan recebeu milhares de cartas raivosas, 90% das quais diziam que ela estava errada e que não tinha o conhecimento matemático básico. Muitas dessas cartas eram de matemáticos e PHDs. Marilyn escreveu uma resposta a eles, defendendo sua resposta. As chances de vitória de um terço na primeira escolha não podem subir para 50%. Se você ainda não está convencido e acha que as probabilidades mudam depois que a segunda porta é aberta, vamos considerar todos os cenários possíveis. Existem três portas e o carro pode estar atrás de cada uma delas com igual possibilidade. Portanto, três cenários são igualmente prováveis. O carro está atrás da primeira porta, o carro está atrás da segunda e o carro está atrás da terceira porta. Agora, digamos que haja dois jogadores. Um é indeciso, aquele que trocará de porta depois que a porta com a cabra estiver aberta. O outro é decidido, aquele que vai ficar com a primeira escolha. Agora vamos ver o que acontece em cada caso. Digamos que o carro esteja atrás da primeira porta. Ambas as pessoas escolhem a primeira porta. O apresentador abre qualquer uma das duas restantes. Não importa qual, pois tem cabras atrás de ambas. O indeciso agora mudará para a outra porta e o decidido permanecerá na primeira. Nesse caso, o decidido ganhará o carro. Professores 1, Merlin 0. Mas vamos considerar os outros dois cenários. Agora, o carro está atrás da segunda porta. Mais uma vez, ambos os jogadores escolhem a primeira porta. O apresentador abre a terceira porta, aquela com a cabra. O primeiro jogador troca sua escolha e ganha, e o segundo fica com a primeira porta e perde. Um a um. O último caso é quando o carro está atrás da terceira porta. Os jogadores escolhem a primeira porta. Dessa vez, o apresentador abre a segunda porta, pois a segunda cabra está lá. O primeiro jogador muda para a terceira porta e ganha. O segundo jogador fica na primeira e perde. Assim, os jogadores decididos ganham apenas uma vez. No cenário em que acertam a porta certa de cara, o que acontece em um terço dos casos. Os indecisos perdem apenas naquele cenário, quando escolhem a porta certa imediatamente e desistem dela mais tarde. Mas eles ganham nos outros dois cenários, em ambos os casos, quando o carro está atrás de uma das outras duas portas. A senhora Vos Savant sugeriu outra maneira brilhante de modificar o problema para deixá-lo ainda mais claro. Imagine que não há três portas, mas um milhão. O carro está atrás de uma delas e você deve fazer sua escolha. Digamos que você escolha a primeira porta. Em seguida, o apresentador abre todas as portas, exceto a de número 777777. Todas elas tinham cabras. Então o carro está atrás da porta que você escolheu, ou atrás da porta número 777777. Você vai trocar? Claro que vai! Quando você escolheu a porta pela primeira vez, as chances de escolher a certa eram de uma em um milhão. Agora, quando você faz outra escolha, entre as portas 1 e 777777, sua porta ainda tem uma chance em um milhão. Mas a porta número 777777 acumulou as chances de todas as outras portas que estavam abertas. O caso com três portas é o mesmo, mas menos óbvio. Mas quem é essa mulher brilhante que humilhou a maioria dos professores em todo o país? Merlin Vos Savant nasceu em 11 de agosto de 1946, no Missouri. Ela tem o sobrenome da mãe e, curiosamente, Savant significa uma pessoa erudita em francês. Merlin é descendente do famoso físico Ernest Mack. Ela fez seu primeiro teste de QI quando tinha 10 anos e resultou em 228. Só para comparação, em média, um adulto tem um QI de 100. Seus pais sabiam da inteligência excepcional da menina, mas mantiveram isso em segredo do público para que ela pudesse viver uma vida normal. O sonho da menina era ser escritora. Na adolescência, escrevia para jornais locais usando pseudônimos. Ela queria se tornar uma escritora em tempo integral, mas para isso precisava de segurança financeira. A jovem Merlin abandonou a faculdade depois de anos, pois ficou entediada e começou a investir. Em cinco anos, seus investimentos começaram a sustentá-lo o suficiente para permitir que se dedicasse totalmente à escrita. Em 1985, o livro Guinness dos Recordes obteve as pontuações de QI de Merlin da The Mega Society, uma sociedade de pessoas com pontuações de inteligência de 1 em 1 milhão. Eles a publicaram e isso tornou Merlin Vossavan famosa. Ela recebeu muita atenção da mídia. A Parade Magazine escreveu um artigo sobre ela e ela ficou tão famosa que a ofereceram para escrever sua própria coluna. Claro, Merlin aproveitou essa chance. Ela lançou a coluna Pergunte para Merlin, onde respondia a perguntas complicadas, resolvia enigmas e publicava seus próprios. Foi exatamente aqui que ela deu sua famosa resposta ao problema de Monty Hall. Mas esse não foi o único problema controverso que ela resolveu. Aqui vai mais um. Uma lojista diz que tem dois Beagles novos, mas não sabe se são macho ou fêmea. Você só quer um macho, então ela chama o sujeito que está dando banho neles. Acontece que pelo menos um deles é macho. Qual é a probabilidade de que o outro também seja? Vou dar um tempo para você pensar. Aqui está o que a maioria das pessoas pensa. Existem três cenários possíveis. Os dois Beagles são dois machos, duas fêmeas ou um macho e uma fêmea. Como um deles é macho, agora existem duas opções possíveis. Dois machos ou um casal. Portanto, a probabilidade de dois machos é de um para dois. Isso deixou o público perplexo, mas o mais importante é que os dois filhotes são diferentes e é importante diferenciá-los. Por exemplo, existe um cachorrinho A e um cachorrinho B. Agora quantas combinações existem? Ambos sendo fêmeas é uma, ambos sendo machos é duas. Agora A é macho e B é fêmea, três. E por último, A é fêmea e B é macho, quatro. Portanto, existem três casos diferentes em que pelo menos um é do sexo masculino. Então, quando sabemos que pelo menos um é macho, a probabilidade de serem os dois machos é de um para três. Em mais de 35 anos resolvendo milhares de enigmas de seus leitores, a senhora Vos Savant cometeu apenas dois erros e os descreveu em sua coluna. Hoje, a senhora Vos Savant tem 76 anos e ainda escreve em sua coluna Pergunte para Marilyn. Então vocês podem conferir.